Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte Hoje eu tô aqui no interior de São Paulo Como vocês viram num vídeo passado Eu tava num parque de diversão Hoje eu vim pra fazer Um trabalho aqui Fazer uma divulgação Com esse Orionzinho Bichinho é chique Olha que coisinha linda É o mesmo modelo daquele Orion Que eu tinha Com o som também Eu tinha o meu Orion E aí eu peguei o modelo do som desse Orion aqui Que é do rapaz aqui dessa cidade E aí como ele é proprietário E é proprietário do parque Ele falou, ah Lucas, faz a divulgação pra mim Eu falei, não vou e faço esse voozinho pra você Ele tá na correria Então aí ele pediu, ah vou Peguei o busão, vim pra cá Fiquei lá no parque dele até E aí agora eu vou fazer Vou colocar a GoPro na asa e vou filmar pra vocês Esse voozinho Beleza pessoal? Então acompanha aí um pedacinho Falou, já deixa o like Se inscreva no canal Ativa as notificações E é isso Fiquei com Deus Fui Olha aqui em cima Pela primeira vez nesta cidade Vera Center Park Venha com toda a sua família se divertir Para a partida das 19 horas Vera Center Park O chão somente está vendo Ao lado do roteiro E aí Tchau 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 Então galera Deixei um pedacinho para vocês aí Foi bem pouco mesmo Porque infelizmente Queimou o som Foi feito uma instalação ali Meio errada Ali Não vou Não vou Falar nada Porque eu não Não entendo muito O meu foi feito uma instalação lá Graças a Deus Nunca queimou Infelizmente O bichinho queimou Fiz um voozinho de meia hora Pra vocês vai ficar a filmagem apenas a decolagem O sobrevoo que eu dei aqui e pousei Porque o outro voo que eu fiz Foi apenas com duas cornetas Então eu tive que fazer um voozinho rapidinho Deu meia horinha de voo Pra poder divulgar pelo menos um pouco Pra não sair um prejuízo Sair de casa, vir pra cá Pra poder ajudar, pra poder divulgar E infelizmente não deu certo Mas Se Deus quiser vai arrumar e Vai fazer muita divulgação ainda Beleza pessoal? Já deixa o like, se inscreva no canal Ativa a notificação Fiquem com Deus, fui!